Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar sobre o mais um da linha Boutica 214 do Boticário, que é o Musk e Cedro. Tá aqui ó, vou mostrar pra vocês. Usei bastante também pra testar, pra falar pra vocês direitinho o que eu achei dele. São impressões, né gente? Então vamos lá. Já estou com ele, já testei, como vocês viram, mas vou passar de novo aqui na frente de vocês, como eu faço sempre. Bom, vamos falar dele enquanto isso. A saída não é alcoólica. De cara a gente sente bergamota, cardamomo e canela. Muita, muita. A bergamota ela vem com uma coisa fresca, mas o cardamomo e a canela a gente sente na saída. Vamos lá ver o que ele tem. Musk e Cedro, da Boutica 214, é um amadeirado floral almiscarado de 2019. Ele tem bergamota siciliana, cardamomo, pimenta preta, pimenta, pimenta. Agora eu não sei se é a vermelha, se é a rosa, né? Bom, enfim. Tem canela, tem essência de cedro, notas amadeiradas, balambra, que também é uma madeira, couro. Aí gente, a saída. Quente, com muito cardamomo e canela. Essa bergamota, ela tá assim, né? Ela tá aqui. Cardamomo, canela e a bergamota. Ela passa bem rápido e deixa os dois aqui. Você fica sentindo só os dois. Aí ela já vai lá no meio. Você vai voltar a sentir ela daqui a pouco. Quando essa saída quente dá uma calmadinha, você começa a sentir a bergamota de novo, um pouquinho mais fresca. Só que aí ela se encontra com a pimenta e vai ficar hora quente, hora menos quente. Não fresca, fresca. Dá um contraponto ali, mas ela não chega a ser fresca. Não é um perfume fresco. Uma saída bem rápida só, certo? Aí, toda essa parte que tava aqui na frente, principalmente o cardamomo, que a canela vai sair rapidinho, né? Vai se juntar com essa bergamota, vai se juntar com essa pimenta e eles vão ficar morno, quente, morno, quente, assim, sabe? Eles vão ficando, eles vão se alterando, assim. Morno, quente, conforme a pimenta. Conforme o cardamomo vai se mostrando também, deixa até um pouquinho, gente, quase cremosinho. Quase. Aí, o que que acontece? Começam a aparecer o couro com as madeiras. Nessa parte, ele começa a ficar um perfume que muita gente classificaria como masculino. Porque as madeiras que ele traz, misturadas com esse couro, misturadas com essa pimenta, dão aquela encorpada de perfume que a gente encontra geralmente em perfumes para homens, mas que meninas podem usar também tranquilamente. Mas para as mulheres que não gostam desse tipo de perfume na pele delas, não é aconselhável comprar. Porque ele tem um toque, sim, sabe? De notas que são, até então, colocadas em perfumes mais dirigidos ao público masculino. Mulher pode usar tranquilamente. Homem que não gosta de perfume muito pesado masculino, pode usar tranquilamente. Eu consideraria esse perfume compartilhável. Não consideraria ele, sim, classificaria como feminino, não. Mas é o que que eu marquei aqui, ó. O fundo amadeirado é quase, entre aspas, masculino. Não dê blind nesse perfume. Não dê blind nem menino e nem menina. A não ser que você já saiba que gosta de perfumes amadeirados, com cheirinho de couro, um tanto aveludado, sabe? Um certo conforto. Uma coisa assim, uma escarada, sabe? Bem confortável. O cardamomo e a bergamoto aqui, eles casaram muito bem. Casaram muito bem com esse couro. Mas tem que gostar desse estilo. Tem que gostar. Eu estou falando da qualidade do perfume. Não é assim o meu gosto pessoal que eu estou colocando aqui. Eu estou falando da arte que o perfumista fez no perfume. Coloquei aqui, ó. Comparar com violeta e sândalo. Por quê, né? Que quando eu comprei o violeta e sândalo, muita gente veio falar pra mim, ah, o violeta e sândalo é muito masculino. Ah, porque ele é amadeirado. Gente, este aqui é mais amadeirado que o violeta e sândalo. Se você conheceu aquele e achou pesado, este aqui é mais. Com um diferencial. Esse musk e cedro, ele tem um poder de exalar um pouquinho maior que o violeta e sândalo. Então, ele vai trazer um pouquinho mais de... Sabe, se você não gostar e as pessoas que estiverem ao seu lado não gostar, vai trazer um pouquinho de incômodo. Se as pessoas gostarem, elas vão chegar perto pra sentir. Mas ele tem um perfume, ele deixou de ser intimista na saída. Depois, ele vai ficar um pouquinho intimista, sim. Não é aquele perfume pesado, carregado, bomba. Ele é discreto e elegante. Discreto e elegante. Em termos de exalar, ele tem um desempenho maior que o violeta e sândalo. Mas ele vai na mesma pegada. Não são iguais, mas eles vão na mesma pegada. Se você achou um masculino, esse aqui você vai achar mais masculino ainda. Certo? É um perfume outonal. Inverno? Não. Inverno, se tiver com muita roupa, ele vai morrer. Pode ser usado, mas ele vai morrer. Agora, a gente vai começar a entrar na primavera, né? Dá pra usar em noites de primavera, tranquilamente. Se você quiser dar uma aquecidinha, às vezes bate aquela brisa um pouco mais fria, né? Ele vai ficar gostoso. Ele não fixou, assim... Ele tem uma performance boa, gente, mas ele não fixou tanto, não. Umas seis horas, sete horas. Olha, eu passei e ele fica um pouco oleosinho. Aqui eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas aqui perto, aqui, olha, se você passar aqui, ele tem... Ele tem... Olha, ele tem olhinhos. Então, ele vai dar uma fixada boa, mas na parte de exalar, ele vai funcionar como um EDT, um O de toalete. Ele vai exalar na primeira, de cara, inunda. Mas depois ele cai bastante e fica aqui em volta a você. Se tiver pele assim, a amostra, você vai sentir mais. É melhor, viu? É bem melhor. É um perfume de excelente qualidade. A pimenta dele não é aquela pimenta ardida que arde o nariz, não. Que faz aquela... Sabe aquela coisinha que você vai espirrar? Não é nada disso. Ele tem equilíbrio. Ele não é exageradamente amadeirado, não é exager... Exager... Põe, oi, oi, oi. Não é exageradamente com couro, mas ele tem essas notas aí sempre presentes, que são quebradas pelo cardamomo e pela bergamota. A canela ficou um pouquinho escondida lá no começo. Ela falou oi, ficou um pouquinho, depois falou tchau. O restante fica mesmo, viu? Ai, muito bom, gente. Pra quem gosta do estilo, muito bom. Meninas que gostam de perfumes amadeirados, podem... Se jogar, não digo, né? Mas é uma opção. Meninos que gostam de perfumes amadeirados, mas não tão intensos, também é uma opção. Pra mim, ele é totalmente compartilhável, viu? Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me falem aí que eu respondo. Se inscreve no canal. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.